O último story era pra digitar Minimão E não não Aí eu digitei dois não Mas é uma minimão Não aguento Corrigindo aí porque eu não vou apagar, né É filhão Lindo Olha a mãozinha Mostra essa minimãozinha O que a gente faz é uma minimão É um mini ser humano, gente Filho, e esse look estiloso Que você colocou hoje, hein Que lindo Eu amei Sua mãe tem muito bom gosto Tá brabo Não gosta que me filmem Lindo Jake tá tomando banho Acabei de comer um negocinho E é hora de escovar o dente E pra quem me acompanha nas últimas semanas Sabe que estou usando o New White Pra clarear os dentes Pra ele ficar branquinho Ó Vou mostrar aqui pra vocês Produto 100% natural Ó É um pozinho Você molha a escova Aí coloca aqui um pouquinho E vai esfregar E vai esfregar No dente Só que você esfrega fraquinho, tá É pra usar mais ou menos Duas vezes por semana E depois de você usar isso aqui Você escova o dente normal Tá bom? Então pra testar Pra você conhecer Arrasta pra cima Ah, é verdade Se não funcionar Eles devolvem o dinheiro Olha Sobrou outro dia Aquele prato coreano Vou comer agora Esquentando Costela de porco Com uma sopa bem apimentada Há uma sopa feita de batata Manu Primeira finalista desse BB20 Parabéns Manuzita Cresceu muito dentro do jogo Bom Então nesse paredão é Fica Rafa Fica Thelminha Duas queridas Gente E esse Instagram Que é o Genilson O rato do BBB Tá com 935 mil seguidores E tá crescendo mil seguidores por minuto Ou mais ainda Tá quase batendo um milhão de seguidores Que bizarro O rato apareceu na cozinha Acho que foi na cozinha, né? Lá no BBB Aí o cara criou, né? O arroba rato do BBB E vai bater um milhão de seguidores agora Gente E esse Instagram Que é o Genilson O rato do BBB Tá com 935 mil seguidores E tá crescendo mil seguidores por minuto Ou mais ainda Tá quase batendo um milhão de seguidores Gente Vai dar 24 horas Que o Genilson O rato do BBB Criou o perfil Ele tá esperando bater um milhão Pra quem não seguiu Segue lá Em 24 horas Em 24 horas Um milhão Um milhão O Genilson O rato do BBB Que bateu um milhão de seguidores em 24 horas Tá o print aí Participei de uma live Mostrando esse momento histórico Agora eu vou dormir Vocês podem dormir também Boa noite Ai Faltou um pouquinho Bateu um milhão Parabéns Sério Genilson Parabéns Parabéns Que eu vou te ensinar 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 Ficou tímido, né? Na frente da câmera Tirei o celular, vai Vai voltar a fazer sua bagunça Querendo levantar Levanta, filho Quem é o neném Que nasceu na quarentena Que não conhece muita gente Não conhece nenhum lugar Quem é que quando acabar a quarentena Vai passear? Hein? Quer andar? Quer andar? Vamos passear? Vamos passear até a cozinha? Vamos? Tem muita energia pra gostar, né, filho? Ó Tá bom, tirei o celular Tirei, tirei 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 Eu não gosto, né, filho? Ó Tudo isso? Angu Olha o pingentinho, ó Jake Até o corte de cabelo Tirei Tirei